E aí galera, hoje a gente vai falar aí galera, sobre o app aí galera Que o cara tá cego, não consegue enxergar, como ele vai fazer né Então, o novo celular aí, que eles nunca pensaram, mas já era pra eles ter pensado Pra quem é deficiente visual, o celular, ele ser normal, igual esse Só que, aqui em cima, ele adicionaria mais um botão Esse botão vinha aqui, quando você apertasse ele, abriria um sistema que conversa com o deficiente visual em questão Já que ele não consegue clicar na tela e enxergar Então, quando ele clicasse, olá, eu sou o seu assistente de smartphone Sei que esse telefone é adaptado pra atender suas necessidades, que é deficiente visual O que você quer fazer? Entrar no Facebook e quer que eu leia as postagens das pessoas? Se sim, levante o celular pra cima, aí dentro é um sensor de movimento Quando levantar pra cima, assim E baixar, ele vai perceber que o cara quer ver o face Caso contrário, ele vai dizer Caso não seja isso, você quer abrir o YouTube para ver vídeos Aí, se sim, me bote pra baixo Desça-me um pouco pra baixo e volte ao normal Aí o cara desce ele e sobe Desce ele pra baixo e sobe normal Pronto, aí ele vai pro YouTube Aí, caso você queira entrar no Google para deficiente E ver áudios e vídeos Me coloque pra esquerda O cara levava pra esquerda Caso você queira entrar no gravador de voz e gravar algum áudio Ou ouvir música Me coloque pra direita Então, me arreio pra direita Também outras coisas que eles podiam colocar Seriam vários botões aqui Igual esse botão de bloquear a tela E o botão do volume De aumentar e baixar aqui Eles poderiam adicionar aqui embaixo 3 botões Sendo que um botão desse Já iria direto pro Facebook O outro pro YouTube O outro daqui Iria pro Google E aqui em cima Mais 3 botões Sendo que um seria pra ouvir música O outro pra gravar a voz dele Do deficiente E mais um pra qualquer outra coisa Então, só dizendo que dá pra fazer, né? Essas alterações pro deficiente visual Pra que ele não dependa de outra pessoa Pra que ele não dependa de outra pessoa Pra aí, cara, bota aqui Eu sou cego Bota aqui no meu Face Se não, ele tem esse aplicativo Instalado nele com um botão aqui Pode ser até do lado desse de bloquear a tela Bem aqui embaixo Botar aqui Quando apertar o lau Sou seu assistente de deficiente visual Se você quiser entrar no Facebook E quer que eu leia O nome das pessoas E postagem de quem postou Me levante pra cima Levanta Caso não seja isso Se você quer abrir o YouTube E ver vídeos Dos momentos Me coloque pra baixo Caso você quer abrir o Google Pra ver vídeos E áudios E podcast Vire pra esquerda Leva pra esquerda Caso você quer Travar uma voz Ou Me trave no WhatsApp Me coloque pra direita E assim vai, né, galera? Então, é uma ideia aí Pra Samsung Pra Pra Windows Phone Mobile Pra Apple Espero que os programadores aí Que mexe com logaritmos aí De De Microchips Possível ver isso aí, né? E talvez Espero que abra a mente deles E os ajude A fazer isso aí pra nós, né? Proporcionar isso aí Pra quem é deficiente visual Não enxerga e tal Lembrando A gente tem que atender As necessidades do pessoal Que pra nós É muito fácil Mexer na tela e tal Mas pra quem é cego Já não é Então teria que ter O auxílio deste sensor De cima e embaixo Esquerda e direita O próprio sensor Que gira a tela Pode botar só mais um Ou A instalação de botões Já programados Um botão do WhatsApp Ou do Face Ou do Google Ou do YouTube E um de gravar E ouvir música Né? Podia ser também Então, valeu, galera Tamo junto É nóis A Samsung Já era pra ter feito isso Há muito, muito tempo Mas infelizmente Como sempre Só dá prioridade Por normais E esquece os feios Os aleijados Os deficientes Os surdos A gente tem que lembrar Desse pessoal aí Né, galera Porque também Eles são seres vivos E Né? Vamos supor que você Tá lá na sua casa E quer mexer Você mesmo Não tem ninguém Pra ajudar Você tem que ser Água e capaz Então É isso aí É isso aí, galera Tamo junto aí Google Bikes Paz União a todos aí É nóis Tchau 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 Tchau